Estilo House of Cards, os caras fazem o que tem que ser feito pra ganhar a eleição, tá ligado? Sim. E não pra fazer o troço funcionar. E, cara, isso é tão... Sendo que o poder pra mantê-los no poder vem deles mesmo, que é o dinheiro. Então, assim, como é que é muito... Se bem que hoje com a internet a gente tá vendo aí uma mudança, existe, por exemplo, você é o fruto dessa mudança, na minha opinião, você e os caras do MBL e tal. Inclusive, olha só, os caras do MBL vêm aqui, beleza? Mas é porque eles aceitam vir aqui, tá? A gente não deixa de chamar, por exemplo, a Samy é bom fim, várias outras pessoas aí. Inclusive, eu pessoalmente mando mensagens, tá? E, assim, não nos acusem de só chamar os caras de direito, que os caras de direito são os que aceitam, tá? Se alguém quiser vir aqui e falar que o Holiday tá falando merda, pode sentar ali. Beleza? É, só um leve... Ah, eu já sei um cara do PT que a gente pode chamar. O Arthur tinha passado pra gente, então vamos falar com ele. Então vamos tentar, vamos tentar, tá bom? Até esqueci o que eu tava falando. Que era o lance do teatro dos caras se manterem no poder. Porque, assim, o Bolsonaro, vamos lá. Assim, eu vou dar um exemplo aqui que eu entendo que não é tão simples quanto o que eu vou falar, mas eu vou te dizer o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Vamos dizer que eu não tivesse sido deputado 30 anos, tá bom? Não fui deputado 30 anos, me candidatei à presidência e fui eleito pra fazer algo como, sei lá, vetar coisas e trabalhar pra eliminar ou diminuir corrupção ou diminuir a máquina, não sei o quê. Cara, se eu entro lá e começo a ver que esse bagulho que tá difícil, cara, eu nem tento reeleição, cara. Eu vou te falar que é provável que eu renunciaria, tá ligado? Tipo, cara, olha só a população brasileira que votou em mim pra eu fazer isso aqui. Ó, não dá por causa disso, disso, disso. Esse cara aqui, esse cara aqui não quiseram, esse cara aqui não deixaram. Ó, esse esquema aqui não deixa a gente agir de tal forma. Eu preciso que vocês, porra, sei lá, elejam outros caras, pelo amor de Deus. Porque, assim, não tem como. É o que eu, assim, porque o que acontece? Aí o Bolsonaro tá lá. Eu tenho certeza que ele vai dar o cu pra virar pra ser reeleito. Ah, com certeza. Tá ligado? Ele vai fazer o que tiver que fazer. Ele já tá dando o cu pra ser reeleito, cara. Se for pra pensar, o cara aprovou, deixou de vetar um monte de coisa que... Que era, pelo menos, da base que ele queria. Ele sancionou um projeto do PSOL, que é o partido que ele mais condena e tal. E era um projeto ruim? Que projeto foi esse? Era um projeto de juiz de garantias. Ah, sim. É do PSOL esse projeto. É, que atrasa. É, então. Sim. Ou seja, vamos adicionar mais um negócio na lei pra encher o saco. É, exato. Foi o Freixo que fez o projeto. Aí ele entra numa... Eu vi ele falando. Pô, mas aí se eu não fizesse isso aí, eu sofro impeachment. Irmão, mesmo que fosse verdade, beleza, sofre a porra do impeachment, mas mantém a porra da honra. Exatamente. Na minha opinião. Porque se você acredita que aquilo é certo... Sim, sim, sim. Se você acredita que aquilo é certo... Veja, assim, eu talvez... Eu falo isso, mas eu não sou político, mas eu também não almejo se eu ficar no poder e tal. Eu só queria ver o troço andando, porque eu quero que minha vida melhore, pra ser sincero. Não, assim, eu entendo o que você tá falando, é que eu acho que, assim, você nunca vai conseguir fazer tudo que você quer. Isso aí é definitivamente possível. Mas você sempre vai conseguir fazer alguma coisa. E se você não consegue fazer tudo e aí você vai lá e renuncia, muito provavelmente o cara que vai entrar no seu lugar, ele pode até desfazer o pouquinho que você conseguiu. Entendeu? Então acho que isso aí é o que mantém a esperança, principalmente desses políticos mais jovens, pelo menos no meu caso. Você muda pouquíssimas coisas, mas essas coisas que você muda fazem uma diferença e você tem certeza de que se você não tivesse ali, a coisa ia ter piorado. Tá, deixa eu reformular então pra ficar... Talvez eu não tenha me feito entender. Ou talvez eu tenha sido agressivo demais. Por exemplo, se você começar a vender a sua alma pra se reeleger, pra mim você perde total valor. Eu não quero mais saber de você. Se você começa a se vender, tipo, cara, ó, vota esse bagulho aqui, senão vai dar merda. É, porque hoje em dia os políticos não percebem, mas a galera tá muito mais esperta. Ah, sim. A gente sabe exatamente o que tu votou e a gente exatamente sabe o que que tu tinha que ter votado ou não. Mas o que eu acho é que o problema dos políticos se vendem pra se reeleger, dos que tão no meio da maracutaia, é o eleitorado dele não é um eleitorado que acompanha o trabalho dele. A maioria, você olha, eu acho que é mais fácil olhar pra Câmara Federal, né, nesse sentido. A maioria dos deputados, que você pega dentro de esquemas, ou que sempre tão votando essas porcarias de fundão, etc., ou que articulam isso, geralmente são eleitos por lugares, assim, no interior do interior, de pessoas que têm acesso à internet, mas não é pra acompanhar a política, ou de pessoas que não terminaram a escola, de pessoas que não entendem muito bem o sistema político. E os caras ficam votando essas coisas porque pro eleitorado dele não importa, ele nem tá sabendo o que é que o deputado dele tá votando. E quando o cara for se candidatar pra reeleição, a pessoa vai tá preocupada, ah, e a minha cesta básica? Ah, e o meu telhado, que aqui tá chovendo dentro de casa e tudo mais. Ou seja, as preocupações do eleitorado deles são preocupações pra sobreviver. E se aquele deputado garante, de alguma forma, entre aspas, a sobrevivência daquele eleitorado, ele vai continuar se reelegendo. Então, acho que o problema aí não tá nos deputados que são eleitos por eleitores que acompanham o trabalho deles. É justamente o contrário. Tem uma miríade de eleitores que não sabem o que seus deputados, seus vereadores estão fazendo, e não querem saber porque tem preocupações, assim, muito imediatas, muito mais graves pra vida delas, pra família delas, e os caras se aproveitam disso, né? Triste, caralho. Se aproveitam da pobreza deles. Entendi. Aí o que você tá dizendo é que foda-se o que... Ah, vou fazer o que eu tiver que fazer aqui e foda-se. A gente pode postar quantas vezes a gente quiser no MBL que o deputado XYZ tá fazendo isso aqui, o eleitorado dele não tá vendo e ele tá se lixando, entendeu? Tchau, tchau, tchau.